Música Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Logo que guardes meu coração Vem protegendo com tua unção E defendendo o meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti O fundamento dá-lhe, Senhor Dá-lhe a firmeza, virtude, amor E fortaleza, ó meu protetor Fale profundo, cheio de mal Em este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo é puro na graça meu ser Sempre seguro, com fé e poder Mestre piedoso, pronto a mão Paz e perfeito, meu coração Santo ardoroso em me servir Sempre voltando aos pés do porvir Mestre amado, desejo te ouvir El ser colegado O que vive para sempre Seja glória e amor Amém. Andando do eterno, logo tudo apareceu, Ele fez o sol e a lua, fez até ali no céu. Sua alma não se pode esquadrinar, Sua glória não se pode imaginar. Salvação e vinda eterna, preparou o Criador, Enviando Jesus Cristo, nosso amado Redentor, É perfeita toda obra do bom Deus. São perfeitos todos os caminhos seus. Ao que vive para sempre, Seja glória e louvor Ao Senhor, três vezes santo, Deus é tudo, Criador. Nesta terra, louvem os santos seus. Nas alturas, seja glória, o grande Deus. Com poder e glória e total vitória, Cristo sobre as nuvens deve e voltará. Oh, que grande dia, oh, que alegria, para vocês o pranto fim dará. Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará, e a sua igreja arrebatará. E então do céu a coroará, com a glória eterna que Ele levará. Em si se apresa, a fiel promessa, O Senhor Jesus, que breve revolta. a devrião para os santos dos santos que nos culturará. Escreverá, que ainda, irmã Texas, escuro, de aleano, E a sua igreja arrebatará, Cristo voltará. A excelência e a sua igreja arrebatará, e a sua igreja arrebatará. A coroará com a glória eterna que ele negará Sempre vigiando contra o mal lutando Vamos aguardar a volta do Senhor O que for achado, servinho ao pecado Não terá lugar nas rodas de amor Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que ele negará Um amor imenso, santo e celestial Sinto a dor em Cristo Mestre divinal Deus, ó Pai bendito Transformou meu ser Revelou minha graça Pelo seu poder Nada me separa Mão divino amor Que me une a Cristo O meu Salvador O fervor moroso De ser filho a Deus Me conduz a manter Rumo ao céu dos céus Paz e vida interna Paz e vida interna Tenho o bom Jesus Venha a venturança Em você, Jesus Meu tesouro é Cristo Ele é meu viver Quero ao mestre amado Sem me obedecer Paz e vida interna Paz e vida interna De ser filho a Deus Amém Amém Amém